O 4º Batalhão da Polícia Militar, visando garantir a manutenção da ordem e segurança nas rodovias estaduais e nas adjacências das rodovias federais, atuando no combate à caça predatória indiscriminada, com policiamento preventivo e repreensivo, está defragrando a Operação Cinturão Verde, com ações de prevenção primária contra caçadores e queimadas criminosas, com abrangência em toda a área do batalhão. Em todo o estado do Maranhão já foram registrados mais de 5 mil focos de queimada. O estado ocupa o segundo lugar no número dessas ocorrências. Os municípios de Mirador, Balsas e Fernando Falcão são os mais atingidos no momento. Os reforços disponibilizados têm por objetivo aumentar a sensação de segurança na região, inibindo as ações delituosas, sempre obedecendo aos padrões técnicos e adotando sempre a melhor estratégia para o cumprimento da missão. É uma operação defragada pelo 4º Batalhão de Polícia Militar, nas nove cidades que fazem parte do batalhão. Essa operação é no intuito de pontualizar a prisão de caçadores e queimadas criminosas. Então, num certo momento, o coordenador do policiamento da unidade, que é o oficial de serviço 24 horas, ele estimula um horário, pode ser 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, à tarde ou à noite, em que todas as viaturas do batalhão e dessas cidades irão realizar um bloqueio no intuito de buscar o caçador na ida ou na volta ou no retorno dele, bem como também algumas queimadas sinistras. Após essas operações de bloqueio fixo, se realiza também uma diligência, cada um na sua área em locais estratégicos, conforme é planejamento estratégico. O que é que nós solicitamos à sociedade que nos ajude com denúncia? Esses dois últimos anos passados, nós também realizamos essa operação e, através de denúncia, conseguimos prender caçadores com arma de fogo e até com caça. Então, você liga 190, atendimento emergencial, a Agência Local de Inteligência busca, de forma estratégica, como a guarnição operacional, fazer aquela operação cirúrgica naquele momento da denúncia, para que a gente possa tirar esses caçadores e esses queimadores que realizam queimadas de maneira criminosa. Então, é uma operação de cunho preventivo, contudo, a parte cirúrgica é a parte da denúncia em que a sociedade nos ajuda com essa informação.